oi gente e aí tudo beleza olha nós aqui de novo e mais uma gameplay do canal lw games rapaziada estamos aí com dois modos aí praero truck simulator hoje é segunda-feira e dia 4 de novembro de 2019 aí segunda-feira é dia de euro truck simulator né gente já demorei gravar aqui tá faltando 15 minutos lançar no site ver se dá tempo de editar são 9 horas e 45 minutos da manhã tempo real né estamos no mapa grande utopia gente sai um mapa grande topia versão 1.6 para 1.36 tá galera tá rodando fino 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 vamos conhecer um pouquinho o mapa gente mapa é pequenininho é um mapa estrangeiro tá galera tem alguns desafios bacana umas ruas estreitas aqui que eu quero ver que eu vou fazer que eu tô com um conjunto de trem ali pra rodar e eu tô no lugar que é apertadinho apertadinho me parece que a escala é um por um então o que que é um por um escala real né galera é um quilômetro por um quilômetro mesmo vamos ver como é que vai ser isso aí eu não rodei ainda pra mim ver escala então eu tô rodando agora eu só fiz a inauguração da viagem aí comprei o caminhão adquirei o caminhão aqui pra rodar pra vocês aí pra trazer esse mapa aí pra vocês tá bom então mapa grande utopia já está lá no blog no canal já gente pra você da load tá galera pode você sair em baixo aí depois dos mod destaques aí vai estar lá grande utopia já rodando 1.36 aí do euro truck simulator beleza gente e outro mod que eu estou trazendo olha que gracinha que lindo que lindo conjunto aí que eu estou usando esse é scania 113 h e dos é do ls mods da gente estou usando também junto aí o peck de box rando me trem rando também do ls mod é um conjunto fino 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 final e que lindo que o conjunto que linda então todo o conjunto aqui é certo as rodas é do ls mod as rodas do sol de game está galera então coloquei rodas raiadas aí com pneus completinho aí do sol de game ó conjunto bacana todo a toda roda scania né vai ficar bacana demais da conta agora que eu vi que eu vou ter uma roda aqui com tracinho é não foi legal olha cá vamos deixar assim mesmo gente essa skin aí eu não disponibilizei para download porque era um skin exclusivo do canal mas quem quiser só pedir que eu mando o link para a pessoa quiser e dá para editar bom eu não coloquei lá no blog não mas só me pedi aí que eu encaminho para vocês aí é a skin aí tranquilo então vamos lá vamos deixar de conversar vamos ligar no chão vamos lá nós vamos andar aí é 11 km da gente 11 km nós estamos saindo com 29 toneladas de azeitona de azeitona nessas cargas aí então nós estamos aí em mantel e vamos até balzel que nome também gente que os nomes não vamos lá né vamos então só tá feito de mão né lá só um caminho carro não anda né vamos ver se o bichinho vai aguentar né cara motor de 360 cavalos é pelo menos vou pegar aquela aquela estreitinha naquela cor que eu fazendo a cidade não bem pequenininha ali vamos direto pelo asfalto gente é um mapa super leve ele tem aí acho que nem 80 megas tamanho o mapa o galera a é uma observação que eu quero desculpa aí fernanda você me atrapalhou falar fernanda a fernanda eu vi da esquerda fernanda gente é uma observação é obrigatório ter todas as DLCs de mapa para se não rodar esse mapa o galera não tem que ter aí lá vivo a france deve ser itália gongueist país bálticos qualquer outro esqueci de falar aí tem que ter todas as DLCs tá gente para funcionar além do mapa original é lógico né a gente quem não tem as DLCs aí tem que ter as DLCs para rodar esse mapa senão ele não roda uma outra observação gente ele é um mapa meio pesado em questão de FPS você pode ver que ele tem muito prefab muito prefab então eu tô rodando aí a 50 FPS galera e os 150 dimensionamento rodando aí a 150 é a hora tá entre 60 70 FPS aí então tem hora que dá 50 dela que dá 60 da 70 vamos colocar a média de 60 tá gente FPS nesse mapa ele é um mapa mais pesado galera mesmo rodando com o caminhão da base ele tava dando FPS baixo tá eu rodei aqui tem um mapa que exige um pouquinho de placa também aí de vocês aí agora eu tô rodando a 100 FPS nesse exato momento então exige um pouquinho mais aí da sua placa de vídeo por questão das prefab ele tem muita prefab galera muita prefab mesmo mas é um mapa muito bonito então esse aqui para computador fraco eu não indico tá galera não indica esse mapa não mas se você tem uma placa mediana que pode rodar que roda pelo menos uns 30 FPS aí dá para rodar e galera dá para rodar e dá para rodar tranquilo aí dá para brincar um pouquinho né o chat o Euro Truck Simulator tem um um histórico a seguinte para poder é questão de rodar FPS se eu vou entrar aqui um pouquinho aqui é muito estreitinho eu tô com a B3 vocês já viram né galera se vocês tem um computador mais fraquinho né mínimo vai rodar bem vai rodar bem galera ele tem que ele tem que ficar no mínimo mínimo 20 FPS para ele não rodar sem travar né para rodar sem travar tem que ser no mínimo mínimo 20 FPS vamos lá você não cair a caixa no carro não vai né Laura vai gente só mexendo no meu pouco um minutinho aqui basta mais um pouquinho isso aqui cadê o S aí também tem uma visão melhor no micro do Google vai lá que fizer a curva né então galera se você tem aí um computador agora eu tenho um notebook ele é um Core i3 ele tem 6 GB de memória que ele veio com 4 eu coloquei mais dois aí ficou com 6 na verdade eu acho que ele veio com 2 na época eu comprei não lembro então ele tá com 6 GB atuais ele tem 500 de HD não tem SSD e ele tem uma placa de vídeo de um board de 800 mega placa de vídeo Intel que é o gráfico né ela roda muito bem aí alguns jogos aí tem uns jogos que é roda na N20 tá rodando ele belezinha é eu vou pegar aí GTA 5 chego e testar nele e não funcionou entendeu notebook e não é um PC game não é um notebook game né ó mas tá pesando hein rapaz a carga tô sentindo peso da carga hein a gente se vai ficar cheio de atalhos vocês olharem bem uns atalhos tá me louco aqui ó e não tem boqueio nos atalhos que legal em depois eu vou tá explorado voltando a ficar falando então gente o meu notebook ele rodava o Eurotrux Simulator aí a 20 e 25 FPS é tanto que os primeiros vídeos aí até no mês de maio maio não até no mês de vamos colocar até no mês de março era prefeito neles tá no mês de março os primeiros vídeos gravados foram gravados no notebook então assim rodou bem aguentou o tranco bem rodou o mapear ué né o mapear ainda um pouquinho mais também de 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 computador chegou a rodar o mapear é lógico que tem uns certos momentos aí que mapear travava um pouquinho né mas rodou tudo bem esse aqui eu não testei nele esse mapa eu vou testar esse mapa nele para ver como é que funciona para falar para vocês eu vou ser sincero eu acho que esse mapa que vai dar uma crachada um pouquinho nele por questão de peso para mim o peso dele ele é mais pesado que o mapa é a por quê ele tem muito prefab com ele é um mapa curtinho mapa escala real escala real até que não né gente já tomou de 39 não sei tá um por um nenhum ver o que vai acontecer aqui então pesa um pouquinho aí na questão da prefab então gente eu vou falar coisa com vocês aqui tem computador mais antigo mais fraquinho infelizmente gente nós vamos nós somos obrigada a investir nas máquinas daqui para frente um porque daqui para frente a tecnologia só vai avançando os gráficos vão exigindo mais os computadores não tem jeito você você não tem uma placa de vídeo que roda uma direct x11 meu irmão minha irmã vai passar a perda aqui para frente não é só meu outro simulador não tá e outros jogos também já vão migrar totalmente para a plataforma de 11 e direct x11 né então galera mas infelizmente temos que investir nas nossas máquinas a gente sobre os modos aí essa escândia do ls mod está levíssima gente é a primeira escândia que eu baixei para mim aí ó tá dando uma travadinha de picos virei mas está acordando 60 fps e levei morto parei até agora que eu já levei vambora já levei vambora mostrou longe de você porque está piscando alerta ah não está piscando alerta vou entrar né a primeira alerta carregado é certo o caminhão estou sentindo a carga galera 360 cavalos para carregar 29 toneladas já estou sentindo e essa é uma das cargas mais leves que eu achei lá na mod carga lá rapaz senti o mesmo pesinho da carga e aí diga em frente olha essa primeira escândia que eu cheguei a baixar para mim aí tá que eu entrei lugar certo e calculando e acho que eu entrei lugar errado hein não estamos andando em lá sei que aqui também sai não entendi essa não a fernanda é fernanda eu entrei certo a primeira escândia que eu baixei gente super leve o escândia que roda fino que isso tem freio esse negócio não rapaz eu bati aqui deu dano no caminhão em olha na hora vira o caminhão o peso está pesando tanto galera que o volante não está respondendo e aí pode desligar o extra se ele está melhorado na garra eu fui nada continua a mesma coisa vamos botar a marcha ver se vai né rapaz uma coisa que eu gostei muito da desatualização do moto 36 é essa ai a questão do caminhão sentir a carga galera que na vida real o caminhão sente mesmo não tem jeito né olha lá a aceleração vermelha já ta chegando vermelha na aceleração lá olha se vai render agora Desse jeito ele vai beber uns quebradinhos Esse agora ele vai render né Eu esqueço que ele é só 10 mais então eu vou colocar na 12 Eita lá ó Então gente link para download desse mod mapa e do mod caminhão Inclusive também dessa MiTrainHandle já está no blog do canal Gente lembrando aí o canal funciona o seguinte Eu lanço o mod, falo o que está acontecendo na primeira parte aí da descrição Na segunda eu dou o destaque dos mods que eu estou destacando Embaixo vem assim links para download dos mods acesse o blog do canal Aí embaixo tem um link Vocês vão clicar lá e vai abrir a página Eurotruck simulator para 1.36 E pegou 147 ali galera Então vai estar lá para vocês fazerem aquele download bacana demais Gente conselho fazer download do ls mods aí A MiTrain O MiTrainHandle E a Scanner gente Muito muito show de bola aí E o mapa então gente Apesar dele ter um mapa mais pesadinho Eu achei ele pesado Mas ele está rodando Só deu aquela travadinha lá embaixo Ele está rodando a 160 Ah 60 fps Agora fica para 55 Está ficando a média de 55 fps agora nesse exato momento Ele é um mapa cheio de perfabe né gente Aí não tem jeito né Décima marcha Uma vez você vai aguentar ficar na décima marcha aí Essa caída só tem Esse caminhão só tem 10 marchas Esse caminhão só tem 10 marchas Faz que fechou o colega ali atrás né Foi mal Ficou bonito esse conjunto hein galera Há um evento e ai 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 Ela vem bom ó Gente o evento está funcionando no mapa hein Continuem à direita E depois peguem a saída à direita Falei se dá para ir né Fernando Parece que está fechada lá Falei Pegue a saída à direita O que será que pegou aqui galera Que eles fecharam aqui no evento Fica pulando a roça Bora né Aí aumentou aí mais Quantos quilômetros Nem vi quantos quilômetros que aumentou Foi para 9 né de novo né Gente o mapa é bonito viu Bonito o mapa Gostei da paisagem dele também Gente lembrando que eu estou vendo o gráfico No ultra Está tudo no máximo Dimensionamento entre 150 Ele estava a 200 Eu coloquei a 150 Para ver se está melhorado a FPS Mas vou ser sincero não deu diferença nenhuma Eu até voltei para 200 depois dessa Dessa game play aqui Tchau 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 Mantenha-se à esquerda. Entra aí, olha lá. Põe interna, gente, pra não bater, né? Passar vergonha com vocês aí, bater de novo, é brincadeira. E o caminhão tá pesado. Tá pesadaço esse caminhão. Então, gente, download do mod C13H aí do LS Mods, esse Scanner C13H. E do mapa Grande Utopia já está lá no blog do canal aí pra vocês. Gente, lembrando que o forte do nosso canal é trazer aí mods gratuitos, né, galera? Essa subidinha aqui deu um pouquinho de impulso. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E eu errando os botões aqui do controle. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aonde que é a entrada? Lá na frente. Ó, tem um ponto de ônibus aqui, galera. Legal, hein? Será que dá pra habilitar o modo de passageiros? Do bus deve, não. Vamos lá, hein? Vire à direita e depois vire à direita. Agora dá pra gente passar a pia, né? Essa subidinha aqui, ó. Estreitinha. E eu com a bitrem, né? Vire à direita. Até que não. Fizemos uma boa viagem. Fizemos, dona Fernanda. Agora eu vou descarregar. Vamos ver onde é que a gente vai descarregar. Ó, lá em cima. Então, vamos lá. Lá atrás do galpão. Lá atrás do galpão. Ó, certinho, Lá. Ê, Laura, hein? Tô bom de volante, uma mente, hein? Certinho. Então, galera. Chegamos aí ao nosso destino. E vamos descarregar aí. Agradeço você aí pela companhia. Por estar conosco aí. Em mais essa gameplay. Galera, lembrando aí. Link pra download do mapa Grande Utopia. Aí embaixo pra você na descrição. Lembrando, gente. Que pra fazer o download. Você tem que ter todas as DLCs, tá, galera? De mapa. Tá? Ok? Tem que ter as DLCs de mapa aí. Senão, não vai funcionar. Balaz. Gente, um abraço. Fique com Deus. Até a nossa próxima gameplay. Hoje é segunda. Essa semana. Volta ao horário normal aí. Amanhã tem uma MSI 2, né? Vamos fazer uma viagem bacana aí. Vamos esperar que eu ache uma viagem bacana. E na quarta-feira aí. E na quarta-feira aí. American Truck. Quinta-feira, gente. Tô achando que eu vou inverter. Eu vou deixar o American Truck pra quinta-feira. E vou fazer um jogo aleatório na quarta. Porque quinta-feira é o lançamento oficial aí do American Truck Simulator. Na versão oficial aí. Na 1.36. E também aí. Lançamento da DLC. Puta! Vou tentar até comprar essa DLC pra gente tá fazendo aí. É... Não sei se eu vou conseguir fazer. É... Como é que fala? A jogar nela no próximo... No próximo quinta, né? Mas acredito que no domingo já deve fazer pelo menos uma live já na DLC. Puta! Balaz! Então, vou ficando por aqui, gente. Um abraço. Fique com Deus. Uma boa semana. Abençoada a semana. E eu... Eu fui, galera. Bom Deus aí. Fui!